Ahn, tá ligado? Não, esse é o tio Jota, porra Quando a concorrência vê, já fica como? Tremendo Aí tio Jota! Dei duas botadas de gola piranha, falou que não tá aguentando Tanto vai, tanto vai, tanto vai vir me botando É, tem buraco eu tô metendo, tipo galvão puena aquecendo Taca, 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 gostoso Ahn, não, 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 bota isso não Essa piranha aí ó, essa banguela, tipo como? Aí tio Jota, aquele pique mano, ritmo de favela Sabe como é que é Dei duas botadas de gola piranha, falou que não tá aguentando Tanto vai, tanto vai, tanto vai, tanto vai vir me botando É, tem buraco eu tô metendo, tipo galvão puena aquecendo Taca, 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 gostoso Ahn, não, 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 bota isso não Essa piranha aí ó, essa banguela, tipo como?